Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou mostrar uma maquiagem bem básica, lembrando que eu não sou maquiadora, eu não tenho nada pra falar com relação à maquiagem, é uma maquiagem que eu faço pro dia a dia, aquele dia que você acorda assim, com aquela cara toda amassada, aí você faz pra dar uma disfarçada. É bem básica a maquiagem, eu vou mostrar pra vocês agora. Eu começo usando a esponjinha úmida e vou passar a base. Essa base da Mary Kay, ela é de média cobertura. Pro dia a dia eu aplico menos, eu não aplico tanto produto, porque aí fica mais uniforme, porque como ela cobre bem, se você aplicar muito, pro dia a dia fica muita maquiagem, aí fica aquele aspecto assim, nada natural, né? Mas aí eu vou aplicar aqui, ó. Pego mais ou menos essa quantidade e passo. aqui. Vai esfregando. Esfrega bem aqui, ó. Tô com o cabelo preso justamente por isso, ok? Aí vem aqui na teta, você vai esfregando aqui. Na pálpebra é muito importante, porque senão vai ficar escura. embaixo dos olhos, bochecha e nariz, quebra, lábios. Essa banda da Mary Kay, ela se adequa à sua pele. Na hora que você passa, ela vai ficar um pouco mais branca, mas depois ela vai se adequando ao tom da sua pele, porque ela vai secando, aí fica mais natural. Nossa, não deixa nada mais escuro, senão vai ficar feio. Ó, eu passei uma quantidade boa pra usar durante o dia, porque se passar muito, vai ficar aquele excesso de base, aí fica feio. Meus lábios, pra realçar o batom. Pronto. Com a base, ó. Tá vendo que ele ficou um pouquinho escuro aqui? Eu posso usar aqui, ele é da Avon. E o corretivo você não espalha, você dá leve batidinha. Pra ele ficar uniforme com a perna. Eu gosto de passar mais um pouquinho da base aqui no pinço. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Só pra dar mais uma cobertura aqui no olho. Um excesso dá uma polida, digamos assim. Eu tenho essa esponjinha aqui da Condot. Eu uso ela. Só pra... Eu só um latidinha, só pra tirar o excesso, assim. Pra não pegar roupa nem nada. Pronto. Você dá uma diferença. Agora, eu vou pra sobrancelha. Na sobrancelha, eu uso esse lápis aqui. Eu vou só dando um retoque aqui, ó. Principalmente que no início, que a minha é mais falhada. Dou um retoque aqui no início. E aqui pro final eu passo só uma linhazinha. Só pra ficar mais da mesma cor. Mas aqui eu vou ver se é mais falhadinha. Pronto, ó. Olha a diferença de uma pra outra. Aqui do outro lado, né? Primeiro na rua e tal, eu uso o Prime. Pra deixar mais firme a sombra. Um pouquinho. E espalho. Agora, eu vou passar a sombra. Eu uso essa daqui, da quem disse, pelo início, ó. Os tons básicos. Os tons básicos, ó. E pro dia a dia, são as cores que eu mais uso. Eu gosto de usar esse daqui como base. Faça como base. Passar esse marronzinho no cantinho. Se você molhar um pouquinho o pincel, a cor fica um pouco mais escura. Então vai dar mais destaque. Ele realça mais a cor. Mas não precisa molhar muito o pincel, não. Só um pouquinho, ó. Então, se eu tiver assim que eu molhei um pouquinho o pincel e passo aqui. Pra finalizar esse pretinho. Mas o preto é bem pouquinho. Só aqui no finalzinho. Que eu vou escuro. Só um pouquinho. Eu venho com o dedo, ó. Só o pincelzinho aqui, ó. Aquele aqui de sobrancelha. Pego esse mais branquinho. E passo aqui no contorno. Só pra dar um iluminado. Preencho a pauta. Só pra dar um iluminadozinho perto. Vou dar um penteado aqui agora. Aqui, meu. É aquela velha história, né? Fica muito broso, fica muito fina, difícil. Eu uso esse da Vult. Tem um desse da Vult, que ele tem um pincel bem fininho. Mas até hoje eu não encontrei. Que ele é perfeito, ok? Você passa ele bem mais fininho, assim. E fica aquele traço perfeito. Não fica nem grosso, nem fino. O meu, ele é um pouquinho mais grosso. Vamos lá, eu vou olhar aqui pro espelho pra não ter erro. Bem de leve. Sem esticar muito a pele. Porque se não, você estica. Quando você voltar, vai tá todo borrado. Então, eu vou olhar aqui pro espelho. No olho esquerdo, eu sempre consigo fazer melhor do que no direito. Não sei pro lado de olho. Eu uso esse também, da Vult de Berenice. Eu passo só até metade do olho. E aí, eu uso esse da Bella Oji. Da Renaudet. Ele é maravilhoso. Ele deixa o cílio bem alto, assim. Esse aqui é o HD. E aí, já tá até acabando. Gosto muito, né? E aí, já tá até acabando. O olho já tá pronto. Só um da Rápis, Rímel e Dermeador. Eu uso esse blush. Esse aqui é da O Boticário. Ele é de pó solto. Pó solto. Pego bem um pouquinho. Aqui no maçã. Bem, fica bem discreto. Eu gosto dele ser mais discretinho. Próximo queixo, nariz e uma testa. Vocês vão bater aqui. Eu finalizo com o batom. Hoje eu vou usar esse da Paiô. Esse aqui é a cor Electro. Qual é a maquiagem? Bem básica. Bem simples. Bem pro dia a dia. Olhos. Um batom. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. É uma maquiagem bem básica. Mais pro dia a dia mesmo. Quando eu vou pra uma festa, eu faço a mesma pele. Só que com mais base. Porque aí ela cobre melhor. E faço sempre uma maquiagem com fundo preto. E um delineado mais puxado. Que fica mais bonito. Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.